E aí pessoal, Veloso aqui na área, estamos aqui para mais vídeos de Valorant E olha só, estamos aqui, guys, vou comprar o passe de batalha, tá? Lançou o passe de batalha, consegui acesso antecipado Vamos lá, hein? Vou comprar aqui o passe de batalha Quenta níveis e eu vou analisar item por item e ver a facosa Pra ver se vale a pena ou não comprar esse passe de batalha, tá bom? Olha quantos Valorant Points eu tenho, guys, só posso dizer, hein? 66 mil, olha o que eu já gastei bastante Ah, Veloso, como é que você fez pra ter tantos Valorant Points assim? Você comprou na cobreflete.com.br barra Veloso usando o cupom Veloso para ter 5% de desconto? Nesta conta não, guys, porque essa conta é uma conta teste, tá? Mas quando lançar oficialmente no game, na minha conta Eu vou ter que comprar na cobreflete.com.br barra Veloso usando o cupom Veloso www.cobreflete.com.br barra Veloso Pra usar o cupom Veloso E aí você tem 5% de desconto em todos os gificados Tem gificado de Valorant, tem da Steam, tem de vários jogos, Minecraft E lá, você usando esse cupom, você vai ter 5% Então, por exemplo, quem ficar de 100 reais, você paga apenas 95, né? Olha lá, hein? Vou comprar 4.700 Então você vê, ó, como aparece comprando as animações Explodiu Maravilha, hein? Primeiro ski do game é a Ghost Libreto Libreto é a primeira coleção do game, tá? Aí temos aqui o chaveiro Libreto também, que faz parte da coleção Card Libreto, ó Maravilha ou não é maravilha? Temos aqui a Friends Silhueta Essa é a segunda coleção do passe de batalha Aqui a gente tem um desenho de... isso aqui é o quê? O Nico, né? Aqui meio madeirado, nada demais, né? Card Diagrama Falha Tectônica Tá, isso aqui é o Caio Desmontado Aí temos aqui um título Rock, maravilha Spray Desert, que é um spray aqui do Aladdin Aí temos o Spray Splash Esse aqui é o Rabo, que lançou uma skill em cima do Fênix Red Fogo Ó, Card Desertica Legal esse card aqui, né? Macho Desertica Ah, temos agora a terceira coleção do passe de batalha Que é essa coleção Desertica Já damos pra perceber, né? Que as skins do passe de batalha não são tão bonitas assim, né, guys? Porra, esse card ficou top, hein? Card Implacável caiu, virou no Super Sayajin Spray Libreto Clave do Sol Temos Sting Libreto também Tudo passe de batalha passada tava melhor, né, man Judge Silhueta Novamente, tá vendo? Card I e D de Iso Ó, o novo agente aí, né? Spray Cadê Achou? Ah, achou Pacto Desertica Aí, esse aqui é o quê? Homenagem a Astra? Provavelmente não deve mudar de cor, né? Spray Soninho Tô com Soninho Spray Penalidade Máxima Legal Chaveiro Desertica Spray tá chocada? A Neronda não choca na vibe Operator Libreto Card Fundamentos Pô, esse aqui é o card top, hein? Esse aqui é a Seize Aí tem um cara também aqui com as roupas da Seize Spray Aposta Alta Esse aqui é a Reina Spray Silhueta Legal o spray Card Silhueta Esse card é bonito, velho Alice Silhueta também Chaveiro Inverno Eterno Card Festa na Corventura Chaveiro Ponto de Abelha Ó, bonitinha Spray Tira as Patas Bulldog Libreto Não gostei, velho No início eu assisti assim, né? Tito Girl Spray só mais um Mãe Chaveiro Silhueta Também gastei, bonito Card Café Pro Owen Guarda Silhueta Spray Susto Ascendente Card Strike Aí eles jogaram um boliche aí a galera do Valorant Spray Massagem no Ego A Reina se achando Spray tudo como planejado Vandal Desertica Ó a Vandal do Passe Olhando assim, né? Até que é ok Gostei desse detalhe Chaveiro Lanchinho Doce Pizza Bonitinho, né? Spray Espiadinha na área Sabe desse aqui, né? Isso aqui é Nascente Chaveiro Conziano Pô da hora, hein? Card pra guardar na memória E a faca, né? Que é uma adaga desertica E agora é xerife desertica E aí Veloso Vale a pena comprar o novo passe de batalha? Ó Tiveram essas três coleções, né? Que é a desertica, né? Peguei aqui a Vandal Que é a arma mais importante Que na minha opinião Foi a melhor, tá? A desertica aqui Nessa variação roxinha aqui Ficou maravilinda, né? Muito bonita Inclusive é a mesma da faca Inclusive a faca com essa pegada É uma adaga, né? Com essa pegada aqui de adaga Foi algo que me agradou Entretanto, guys As duas últimas coleções Não são bacanas Olha só que coisa feia Essa coleção Libreto Que veio na Budog E outras skins Simplesmente É muito feinha, né, guys? Agora olha essa aqui Essa aqui até que é mais bonita, né? A coleção Silhueta, né? Que é até uma temática bacana Mas também é muito simples, guys O passe de batalha passado mesmo Uma coisa que eu elogiei Foi justamente isso Todas as coleções As três coleções Foram legais Foram bonitas Aí você já deve ter chegado à conclusão Ah, Veloso Então você tá falando Pra eu não comprar o passe de batalha Não, guys Eu acho que vale a pena Comprar o passe de batalha Qualquer passe de batalha Vale a pena Porque por 40 reais, né? Você pega uma faca E você pega diversas skins Diversos cards Diversos chaveiros Então é um conjunto Mas por 40 reais Você também não pode esperar muita coisa Não acha que vai ser um skin top, né? Não vai vir É raro São situações raras Que vem skins tops Em passe de batalha, tá? E se você quiser gift card Pra comprar esse passe de batalha É só me seguir lá no Insta Eu posto gift card todos os dias Lá nos meus stories Se você chegou até aqui Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Para não perder mais nenhum vídeo Tá bom? Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Falei Tchau!